Música 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 Cunga tá chamando pra roda ioiô Pra roda ioiô Pra roda ioiô Cunga tá chamando Pra roda ioiô Pra roda ioiô Pra roda ioiô Cunga tá chamando Pra roda ioiô Pra roda ioiô Pra roda ioiô Pra roda ioiô Cunga tá chamando Pra roda ioiô Pra roda ioiô Pra roda ioiô Número da Lua, 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 Número da Lua. Hoje o Dermal brilha, tudo a melodia, te vi faz baixinha, jogada no ar. Hoje toca Angola e também é jornal, ele vai tocar, a capoeira começa. Nunca tá chamando pra outra, nunca tá chamando pra outra, nunca tá chamando pra outra. Orgrinal brilha da Lua, Número da Lua, Número da Lua, Número da Lua, Número da Lua. Ou um lubatim de dono e um gol, porque a arrepia, porque eu ganhei o clínio. Mas pra jogar o lado grande merda, minha namorosa sobrinha e dobra a Quiviinha, Oi, a mandinga vai rolar, ia, ia Nunca tá chamando pra rolar, ia, ia Nunca tá chamando pra rolar, ia, ia Nunca tá chamando pra rolar, ia, ia, ia Valeu!